E aí galera, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui para falar sobre mais um curso, é o curso de Ciências Biológicas. Tá confuso? Tá curioso? Quer saber um pouquinho mais sobre o curso de Ciências Biológicas? Então espera um pouquinho, roda a vinheta, que eu já volto aqui para falar para vocês. Ajuda aí o Noeste! Quem faz Ciências Biológicas se torna um biólogo. E o biólogo precisa gostar de fazer pesquisas, gostar de todas as formas de vida e saber ensinar. O biólogo estuda todas as formas de vida, pesquisa a origem, a evolução, a estrutura e o funcionamento dos organismos. Analisa a relação entre os seres e a relação dos seres com o ambiente. Controla doenças, tanto em animais quanto em plantas. Pesquisa e faz melhoramentos genéticos. E produz e analisa materiais didáticos. As principais matérias do ensino médio que você vai encontrar aqui no curso de Ciências Biológicas são Biologia, Química e Geografia. E o aluno dentro da Faculdade de Ciências Biológicas vai estudar os seres vivos, organismos de animais e plantas e suas funções. O corpo humano, genética, evolução das espécies e ecologia. E ele pode trabalhar em centros e laboratórios de pesquisa. Centros de análises clínicas, bancos de leite, banco de sangue. Indústrias, museus, zoológicos, aquários. Parques e reservas ecológicas. Em jardins botânicos e viveiros. Em instituições públicas ou privadas. Em ONGs, editoras. Em escolas e universidades. Em unidades de conservação. E em projetos de educação ambiental. E um erro muito comum que as pessoas cometem a respeito desse curso é achar que aqui vai ser igual um animal planet. Que vai ser safari todos os dias. Não, né gente? Tem muito laboratório, tem muito estudo dentro das salas de aula. Só lá pra depois sair, tem lá a galera, o bichinho, sabe o quanto. Então é isso galera, esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha aprendido um pouquinho mais sobre o curso de Ciências Biológicas. E se ficou alguma dúvida, não se esqueça que você pode comentar aqui embaixo que a gente vai te responder tudo. Combinado? Deixe seu joinha, se inscreva no canal, acione o sininho de notificações e fica de olho. Porque toda segunda-feira, ao meio-dia, tem um vídeo novo de um curso diferente pra você. Um beijo, até a próxima e tchau!